Hoje ocorreu mais um encontro entre governo federal e centrais sindicais para dar continuidade ao debate sobre as medidas provisórias que mudam as regras de concessão de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Foi o terceiro encontro desde o final de janeiro. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, disse que o encontro foi muito proveitoso. As centrais sindicais trouxeram propostas. Essas propostas vão ser analisadas pelo governo federal, tanto que foi marcada uma nova reunião para debater esses pontos a semana que vem e que o processo como um todo está ocorrendo muito bem. Mas Carlos Gabbas fez questão de afirmar que esse momento com as centrais sindicais não é de negociação. A negociação vai ocorrer no Congresso Nacional e lá o governo federal tem o objetivo de aprovar todas as medidas. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, também afirmou que no próximo domingo, 1º de março, entram em vigor as novas regras para a concessão da pensão por morte, para o seguro-desemprego e para o auxílio-doença. A Previdência Social precisou de dois meses, desde que as medidas provisórias foram publicadas no Diário Oficial da União, para adaptar os seus sistemas de pagamento. E o ministro disse também que o aperfeiçoamento dos benefícios sociais é necessário para o país. O propósito dessas reuniões é que nós avaliemos em conjunto as medidas e através deste diálogo a gente chegue ou não a consensos sobre pontos que o movimento sindical, que as centrais, reputam muito importantes no mundo do trabalho, no mundo da proteção dos trabalhadores. Nós reafirmamos que as medidas são necessárias, elas não retiram direitos, elas apenas reorganizam o acesso, racionalizam o acesso aos direitos e tem o objetivo conjunto de corrigir distorções e de fazer com que haja uma melhor aplicação dos recursos, seja do Fundo de Amparo ao Trabalhador, seja dos recursos da Previdência Social. E mais cedo, aqui em Brasília, ministros voltaram a se reunir com parlamentares para discutir essas duas medidas provisórias, que mudam as regras para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. A repórter Luana Karen acompanhou. Desta vez, os ministros apresentaram aos senadores do PT, PDT e PCdoB, partidos que compõem a base aliada do governo, as mudanças propostas nas duas medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional no final do ano passado. As MPs mudam regras de acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e seguro-defeso. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Pepe Vargas, já é possível observar um consenso entre governo e parlamentares sobre as alterações. Todos os parlamentares têm se manifestado favoráveis à ideia de corrigir distorções eventualmente existentes. E expressam um pouco de preocupação para conseguir melhores elementos e ter mais informações para poder informatar um juízo melhor sobre outros temas envolvendo as cinco alterações, os cinco pontos que tem nas duas medidas provisórias. Por enquanto, as reuniões são para tirar dúvidas e aprofundar as informações sobre as medidas provisórias. De acordo com o ministro Pepe Vargas, as negociações em torno de propostas alternativas sobre os direitos trabalhistas e previdenciários vão ser feitas quando as comissões que vão analisar o assunto no Congresso Nacional começarem a funcionar. O ministro voltou a defender as mudanças como forma de garantir a sustentabilidade dos benefícios a médio e longo prazo. Essas medidas ajudam no curto prazo alguma coisa, mas elas estão sendo propostas mais pensando num cenário de longo prazo na sustentabilidade desses benefícios que nós não estamos eliminando, que nós não estamos cortando, nós estamos tirando esses benefícios. Aliás, são poucos os países que têm uma proteção social como o Brasil tem. A presidenta Dilma Rousseff, após entregar unidades habitacionais em Feira de Santana, na Bahia, também falou sobre os ajustes na concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. Temos sim medidas corretivas. Uma senhora de 78 anos se casa com um menino de 21. Ele não tem por que receber, durante a vida toda, uma pensão. Não existe país do mundo que faça isso. Não existe isso, não existe em países do mundo. A mesma coisa é quando se trata de qualquer ganho, como esse que eu dei o exemplo do Bolsa Família, que não é justificado. Então, fazer essas correções são absolutamente necessárias. Mas nós temos também de fazer ajustes. Ajustes que são conjunturais, momentâneos, que dizem respeito à melhoria das condições de crescimento do país.